Copos para partir Versos para doer Rugas para deixar o tempo ir Onde quiser Pés para ser em pés Mãos para sempre abrir Boca para perder Toda a razão Ela não aprende A ser outra É só isso Sempre fui Planos para voar Dias para roer Sonhos para gastar Sem atenção Só para ver Sons para serem sóis Mães para sermos nós Palcos para plantar qualquer canção Ela não aprende Ela não aprende A ser outra É só isso Sempre foi Sempre foi Mães para o mesmo tempo ir Pedras para largar Linhas para cozer Caixas para arrumar Com a solidão Onde cober E rezo para curar Beijos para ter Desses para lembrar Sempre onde estão Ela não aprende A ser outra É só isso Sempre foi